Meditações especiais para sua edificação espiritual, com o pastor Davinson Binhão. Estas meditações são um oferecimento da editora Contextualizar. A CIDADE NO BRASIL Estou também pastor congregacional, atuei como revisor da equipe da Bíblia de Estudo Martin Henry, publicado hoje pela Sociedade Bíblica do Brasil, e também sou publisher da editora Contextualizar. Para mim é um grande prazer estar com você nesta nova série especial de meditações sobre a esperança, de modo que eu quero dar as boas-vindas a você que está nos acompanhando nessa série especial de 15 episódios que teremos aqui sobre esperança. Medite comigo então e renove a sua esperança a partir de agora. Muito bem, estamos continuando o episódio sétimo da nossa série especial de meditações sobre o tema esperança. E o texto de hoje está no Salmo 42, versículo 11, que diz o seguinte. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda eu louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Então, olha que interessante, né? Esse texto do Salmo 42 começa com uma pergunta muito intrigante. É como se o salmista estivesse falando com ele mesmo. Ele pergunta para a sua própria alma, por que estás abatida? Ou seja, ele está aqui enfrentando uma situação na sua vida pessoal de depressão emocional. Quantas vezes enfrentamos em nossa vida também situações em que ficamos depressivos, com cara de derrotados, porque simplesmente deixamos de confiar em Deus em algum momento específico em que enfrentamos a crise. Muitas vezes a crise aparece também, sem que estejamos preparados para enfrentá-la. Então, nesse momento, a nossa alma sucumbe. Nossa química cerebral também nos leva a ficar em derrota. Mas agora eu quero colocar diante de você essa pergunta que você precisa fazer para a sua própria alma. Por que estás abatida? Por que eu estou tão caído? Por que me derrubou? E nesse momento, em que você está numa situação para baixo, devido a alguma crise que você esteja enfrentando, e você se pergunta por que a sua alma está abatida, por que a sua alma se perturba dentro de você? Por que você está com o coração palpitando, com a mente agitada? Tudo isso é um tipo de reação que nós temos quando enfrentamos dificuldades. Mas agora eu quero chamar a sua atenção para a solução. Quando a sua alma estiver assim, quando você estiver caído ou caída em depressão, pense no final desse versículo. Ou seja, quando enfrentamos uma crise, uma dificuldade, e a nossa ansiedade parece que vai vencer, e de fato estamos caídos e prostrados, Aprendemos a esperar em Deus, como temos meditado até agora nos versículos dessa série especial. Esperar em Deus significa renovar a nossa esperança no Deus que tudo pode fazer. Por isso que o salmista diz que Ele ainda o louvará, porque Deus é a salvação da sua face, da sua vida, e é também o seu Deus. E o seu Deus é todo poderoso, Ele pode agir e fazer o milagre que nós esperamos. Então, nós precisamos aprender a esperar em Deus, e não simplesmente nos desesperar diante das circunstâncias. Eu sei que é um exercício de fé. É muito difícil enfrentar uma crise com um coração sereno, mas isso é muito importante. Quando confiamos em Deus, aprendemos então a louvá-Lo pelo que Ele ainda fará. Isso é fé. Isso é confiança que nós depositamos em Deus. E o Senhor nos abençoa diante dessas atitudes de confiança. Então, que este salmo possa também ter sido bênção para a sua vida. Que você possa ter aprendido que muitas vezes podemos até cair. Ficamos depressivos muitas vezes. Mas podemos nos reerguer quando aprendemos a esperar o agir de Deus no tempo certo. E podemos então esperar que nós ainda o louvaremos, quando passamos a ter fé nele e sabemos que Ele estará cuidando de nós e nos trará a vitória final lá no término de toda a luta que enfrentamos. Então, una sua fé com a minha e vamos orar, vamos falar com Deus nesse momento. Pai, nós te exaltamos por esta palavra tão abençoada para nós. Quantas vezes precisamos, ó Pai, até mesmo conversar com a nossa própria alma, com o nosso próprio coração, colocarmos, ó Pai, diante de Ti as lutas que enfrentamos. E não entendemos muitas vezes porque caímos prostrados, porque estamos depressivos. Mas agora nós queremos declarar em fé que nós estamos esperando no Senhor. Nós sabemos que o Senhor agirá em nosso favor. Sabemos que lá na frente nós louvaremos a Ti. É promessa da Tua palavra. Porque o Senhor tem se revelado a nossa salvação e o nosso Deus também, que nos ama, que nos protege, que cuida de nós. Então, ó Pai, como ovelhas do Senhor, nós queremos simplesmente dizer. Nós queremos esperar em Ti. Mas clamamos a Ti. Ouça a nossa oração. E tira-nos do abate de alma. Tira-nos, ó Pai, dessa prostração da alma. Que possamos, então, vencer cada uma dificuldade com a fé renovada em Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. É como nós oramos agora e para sempre. Amém. E amém. Muito bem. Que Deus possa também ter abençoado a você. Possa ter falado ao seu coração com a meditação de hoje. E peço a você que nos acompanhe ainda em mais alguns episódios dessa série sobre esperança. Que Deus fale muito ao seu coração. E até o próximo episódio. Obrigada por acompanhar esta meditação bíblica. Paz e bênção sobre a sua preciosa vida. Paz e bênção sobre a sua preciosa vida. Paz e bênção sobre a sua preciosa vida. A CIDADE NO BRASIL